Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, coração meu prazer Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, coração meu prazer Penso do samba das lindas canções Que cantar a humanidade Exalta os nossos corações Que cantar a humanidade Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, coração meu prazer Chave de flores, amor e saudade Terra que todos seduz Que Deus te cura de felicidade Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, coração meu prazer Cidade maravilhosa, coração meu prazer Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Cidade maravilhosa, cheia de cantos meu Brasil